E aí galerinha linda do meu coração, vamos abrir mais uma caixa, mais uma semana de mais uma vitrine Semana 16 de 2024 Meu Deus, esse ano eu completo 8 anos de Tupperware Basicamente quase 8 anos que eu gravo esses vídeos aqui pra vocês Mostrando o melhor da Tupperware, mostrando os produtos que chegam, os lançamentos O que a gente pega nas ofertas, o que pega de hall, o que pega de tudo, né galera? O que chega de fora, a maior equimeagem mais linda, nosso estoque maravilhoso Que a gente cuida com muito carinho pra que chegue aí os seus produtos, né? E você tenha a melhor experiência possível comprando os produtos Tupperware Bora lá pra mesa, né? Ficar vendo a Gia aqui, não é legal, legal é ver produto Então bora comigo, vamos lá? Aquele zoom básico, uuuh, já vira o zoom, né? Gente, tá no hall, tigela Alegra 3.5 litros, olha que linda Eu até deixei ela aberta, porque assim, né? A Alegra, você olha por fora, não dá nada Abre por dentro, olha que perfeição Então a Alegra por dentro, ela é rosa E vem a tampinha branca Olha só que linda a tampa A tampa dela também tem esse diferencial, ela é diferente das demais tampas Agora, gente, o melhor lançamento é isso aqui Olha isso aqui Olê! Vou tirar o zoom aqui, olha isso Ó Bandeja giratória Você pode montar uma mesa de café Você pode montar, né? Uma mesa, né? Uma tábua, vamos falar assim, né? Do café da manhã Porta frios, né? Pra colocar, tipo, petiscos Bolo pra montagem Gente, isso daqui Céu é o limite, viu? Céu é o limite Você pode usar aí N formas de utilização Vamos falar assim Por exemplo Você quer montar um cafezinho, sabe? Põe e faz de conta que é uma garrafa térmica Aqui, ó É um potinho com biscoito Aí, aí faz de conta que aqui é uma mantegueira Ó Você põe na mesa e gira Tá vendo? Olha pra você Tô colocando, ó Só pra vocês terem noção Do tamanho Olha o tamanho dessa peça Vou pegar uma maior aqui Pra render mais Mas, ó Olha essa Foi maior demais Pera aí Mas, ó Tá vendo? Gente Ela é muito grande Tá vendo? Não é pequena, não Então Se você não comprou Adquira a sua Que você vai arrasar Essa aqui, inclusive Já é minha Depois do mais tarde Na hora que foi embora Eu vou ler lá pra minha casa Já tava ansiosa Pra que ela chegasse E chegou, gente Então, bora aproveitar Tá na promoção Preço lançamento Pode comprar direto comigo No celular que tá na tela Ou você pode entrar também no site Todos os produtos na mesa Todos os produtos do estoque Ou compra comigo Ou entra no site Né? Que temos aqui também Tem o descascador Nessa cor azulzinha Gente, olha que graça Esse descascador Descascador, tá, pô Era tudo de bom, né? E tenho nessa cor Rosinha Pros amantes de rosa Que eu sei que são muitas Olha que lindos A gente não sabe nem Que cor que escolhe Eu tenho aqui A criativa de 1.4 A de 3 litros E a de 7.8 Formando esse degradê de cores E semana que vem Vai chegar zumbos Essa semana eu fiz Três pedidos Tenho três kits desse Tá? Então Se alguém tiver algum interesse E quiser comprar Já sabe o caminho Né? Tenho a eco De 2 litros Gente, olha aqui Eco soft No rosinha Né? Que esse rosa mais retrô Vamos falar assim E essa de 2 litros Nesse jeans Né? Olha que graça, gente Apaixonada nesse tom Aqui dessa eco De 2 litros, hein? Nossa Eu amei esse tom de azul Amei, amei, amei É quase o tom Não, minha roupa é mais clara Eu ia falar que é o meu tom Eu tenho aqui a eco 500ml Ó Essa aqui é a romã Eu tenho a eco 500ml Papaya E essa daqui É a Grécia Também Se não me falha A memória São esses e o tom São três lançamentos Três cores aí Que a Tapu Air Trouxe pra gente Disponível nas ofertas Estava o copo Explore 350ml Copo térmico Maravilhoso De inox Gente Eu tô apaixonado No meu Tava disponível Eu acabei comprando Mais uns pra estoque Tem a caixa de carne Na linha ideal Tá? Essa daqui é a mix, né? Mix temperos, né? A gente tem vários Olha só Da linha mix, né? Da Nas estampas em si Ó Tá vendo? Tem sopa Arroz, feijão Atrás ali tem tempero Tem várias Né? Tem arroz menorzinha Tem de tomate Então cada vitrine Que vem vindo Eles vêm lançando aí Uma estanta nova Então você pode aí Montar a sua coleção Tava nas ofertas Do Madagascar A zebrinha Um dos Pra mim É um dos Bichinhos mais legais Do Madagascar Eu não lembro os nomes deles Gente Não vou mentir Mas essa zebrinha Ela é demais Adorava Adoro, né? As vezes que eu assisti Madagascar Eu gostei muito Da zebrinha Ela é um barato, velho E ó Olha esse tupper pot Gente Tupper pot 1.1 litros Nessa estampa Bem diferentona Que a Tupperware Trouxe Tá? Um preço maravilhoso Eu não costumo falar Preço nos vídeos Galera Porque depois o pessoal Fala que eu falei Que tava tanto Muitos não entendem Né? Que o vídeo Passa o tempo E o valor do produto Altera Tá? Então já faz um tempinho Que eu não falo Os preços Por conta disso E o vídeo Fica na rede Né? As vezes passa mais de ano A pessoa quer no mesmo valor Pra não ter problema Eu prefiro não falar E aí eu tenho o Fubá Tá? O Fubá Também a linha Popbox Né? A nova linha aí De mantimentos Além do Fubá A gente tem O de fermento Da linha Popbox Olha que graça E gente Vou confessar Esses dias eu fiz panqueca A panqueca tava ficando estranha E vai, vai, vai Estranha Eu não peguei bicarbonato Às vezes de fermento Acho que eu não te contei essa Né, Ana? Não, né? Ai, gente Eu faço cada uma Sabe quando você tá fritando O negócio? Eu tava fazendo A minha máquina De wafer, né? E aquela massa estranha Aquela massa pesada Aí a hora que eu tava terminando Me deu um estrada Eu falei Mas, enfim Eu não peguei Num potinho meu Do fermento Era outra cor Aí fui ver, gente Não era Não era o fermento Eu te fiz com o bicarbonato Pelo menos foi bicarbonato, né? Que aí cresceu um pouquinho Aí tem aqui, ó O ralador mini-chefe Na cor rosa, gente Isso aqui é uma edição Mais limitada Deixa eu ver se eu consigo Abrir com uma mão Se eu não conseguir Eu vou parar Peraí A gente precisou de duas mãos Então é aqui assim A gente encaixa Essa parte branquinha, tá? Encaixou a parte branca Ela que vai e vem Na hora do corte Do seu alimento, tá? Então você vai colocar A parte branca E você vai vir Por exemplo É um pepino, né? Uma abobrinha, né? Então você vai vir Vai vir Na hora que chegou No limite da pecinha branca Aí a gente vem com essa prensa Você não vai colocar a prensa assim Porque aí ela E trava aqui Aí ela vai ficar batendo Então você vai colocar a prensa, ó No sentido contrário Tá vendo? Que tem até uma flechinha Então você vai colocar nesse sentido Aí você vai Pá, 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 pá Pá seu alimento Com praticidade Tapao Air Com mini-chefe Tapao Air Maravilhoso Além de que a gente tem aqui O de suco Suco um litro Maravilhoso, gente Olha que linda Essa coleção Que eles estão trazendo Né? Cada vitrine Tá vindo uma Essa aqui é a de suco Eu tenho aqui A Eco 500ml da Mini Que eles mandaram De pedido de desculpas Acabaram mandando um produto Numa outra cor Amei Amo quando a Tapao Air erra Era pra ter vindo Essa peça aqui Na cor roxinha Mas veio na rosa Quase tô chorando Porque veio na rosa Nossa senhora, gente Chorei tanto já por isso Só que não, né? Porque rosa é rosa, né? Olha que legal O modular Modular não, perdão O muraninho aqui E eu acho legal ele Que você pode colocar N coisas Você pode pôr uma aveia Uma chia Uma linhaça Você pode colocar um leite Né? Então Pro café da manhã Assim, sabe? Dá pra usar de N formas N formas mesmo Assim Isso aqui, gente Excel é o limite, viu? A criatividade sua É o limite do uso dessa peça Ó Esse copinho Até foi pano Esse vai ser da Olivia Olha essas estampas, gente Não vou resistir O potinho e o copinho O potinho dá certinho Pra eu colocar uns biscoitinhos Então é um biscoitinho de arroz Que eu tô gostando de comprar pra ela Que ela tá adorando Dá certinho Pra colocar o potinho E o copinho Ó Que fofura, gente Apaixonada Isso aqui é uma Bela de uma ideia É pra dar de presente Às vezes as pessoas Ai, o que que dá De presente recém-nascido Dá um joguinho desse Esse joguinho aqui A mãe vai amar Porque vai usar E muito Porque copinho Nunca é demais Pra uma mãe Ó Isso daqui Esse aqui é Freezer Line Papaya Ela é de 450ml Gente Eu não sei nem Quantas peças de freezer Eu tenho Eu super utilizo Quem me acompanha Lá na rede vizinha Sabe que eu não tô mentindo Eu não sou essa pessoa Que fala e não faz Eu falo E faço E gosto demais Ó Tenho aqui a instantânea Essa daqui Ela é 2.2 Dos monstrinhos Quem lembra Que quando veio Foi muito fofinha Essa linha Foi não É muito fofa Eu tenho aqui A Basic Line Com divisórias Ó Ai Gi Tem divisória Vai no microondas Não gente Basic Line com divisórias Não vai no microondas Nenhuma Basic Line Vai no microondas Tá Às vezes a gente acha Só porque tem divisória Pode ir no microondas Mas não pode Essas Basic Lines Aqui a gente super indica Pra lanchinhos Você pode já deixar Tudo separado Por exemplo Um lanchinho natural Umas castanhas Uma bolacha Uma pasta Um damasco Uma tâmara Olha gente Como a Gita Fit Vamos falar mais de gordice Dá pra pôr um chocolate Um lente condensado Um morango Mas ó Tem essas duas aqui Que estão com valores promocionais Na vitrine Se quiser mais informações Já sabe o caminho O telefone tá na tela O site tá na tela Lançamentos Popbox Mais lançamentos aqui Olha só A gente tem o Tupper Clean Tá O Tupper Clean Na linha Popbox Olha que graça Agora isso aqui É lançamento do lançamento Tá A gente tem o lixinho O lixinho gente Ele é uma litragem De 3.3 litros Ele vem com essa borda aqui Pra travar o saquinho dentro Pra ficar bonitinho Né E aí você vem aqui ó Você só põe aqui por cima Olha só Tá vendo Então esse aqui é o lixinho Da linha Popbox E Eles trouxeram De tanto que a gente pediu O rodinho Gente A gente tava pedindo Já há um bom tempo O rodinho Ele vem nessa cor Olha que lindo O que eu gosto do rodinho Ó Tá vendo A pega Gente Perfeito E ele tem um ganchinho Pra você pendurar na pia Ou se quiser O do espaço Fica assim ó Eu deixo assim Bonitinho Em casa ele fica pendurado E aqui Ele fica no Tupper Clean Em casa eu não tenho De uso o Tupper Clean Por conta do espaço Da minha pia Agora aqui Aqui no espaço Já dá certo Então eu tenho um Tupper Clean Jeitosinho A gente tá com os valores Assim quase que de graça Tem esses três tons Aqui maravilhosos Que a Tupper trouxe Olha que graça Tem no roxo No turmalina E nesse outro salmãozinho Vamos se falar São outros nomes As cores Não tô me recordando qual Agora olha o lançamento Ai que gracinha Olha gente Esse kit Que fofura O kitzinho Três peças São três tamanhos Nossa Elas não vem com os tamanhos Embaixo A menorzinha pelo menos não Essa aqui é 700 E essa outra aqui Ela é 500 A menorzinha deve ser Uns 200 300 ml Então tem esse kit roxinho Né E aí nós temos O nosso PDA Que é o vigente Que nós podemos fazer Uma divisão maravilhosa Com ele Né Que inclusive é o que vocês Vão encontrar no site Se vocês entrarem Pra comprar O que que eu fiz Né A gente dividiu Em dois kits Porque a gente Esse jogo Ele é um jogo De 10 peças Né Então a gente deixou Um de cada tamanho Então no caso Eu tenho Uma de 5 litros Uma de 2.5 Uma de 1.2 Uma de 500 ml E a tiquinha Que é a de 160 Então olha o joguinho Dois joguinhos Maravilhosos E temos o novo PDA aí Antecipado Que compõe aí Ele 9 peças Olha só São 3 Dessa aqui Tá Essa daqui Ela é de 1 litro Então ele vem 3 de 1 litro Ó 3 de 1 litro Nessa tampinha Verde água clarinha Olha que graça Gente E eu acho legal As peças quadradas Que é fácil visualização Na geladeira Eu sempre Tô utilizando Essas peças Mais transparentes Na geladeira Que aí eu já vejo Que eu tenho Eu tenho Duas De 1.5 Ó As duas De 1.5 Aí tem Duas tiquinhas Essas tiquinhas Aqui de 200 ml Eu até brinco Gente Esses produtos aqui São os que a gente Acho que menos usa Eu pelo menos Em casa Eu uso muito Peça pequena Uso demais As pecinhas pequenas E aí tenho duas Aqui das maiorzinhas Então aqui no caso Eu tenho uma De 1.6 E tenho uma Olha que tom lindo De azul gente Ó Esse azul é minha roupa É quase minha roupa E a de 2.5 Também Uma unidade Uma coisa bacana Desse produto Tá vendo A tampa Ela meio que Ela tem uns quadradinhos Tá vendo Então não é que ela encaixa Assim vou falar Tipo Ai não vai cair Vai cair Só que ela já dá A sustentação Tá vendo Que show de bola Meu Só tapou o ar mesmo Pra pensar no negócio desse Fala a verdade galera Então são esses os produtos Da semana 16 Alguns produtos Lançamentos da vitrine Alguns produtos Que vieram de outras formas De incentivos Etc Se você aí Tá vendo o vídeo Quiser comprar Quiser Né Algum produto do estoque Pode entrar em contato Pelo número da tela Ou entra no site Também que tá na tela Que você já vai ter Acesso a todos os produtos Tá bom Beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau tchau galera Fui Tchau 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 tchau